Bora então, eu nem lembro onde paramos direito Geralmente eu dou uma olhada no vídeo antes de parar de ver, tá ligado? Mas eu acho que a gente tava na manutenção Ai ai, pode ser lógico que tá meio demorado Opa Deixa eu mutar aqui o negócio do trampo Porque já mantemos bola Então tá, ó Não tô com o bagulho ligado Eu acho que Parte do meu plano agora Eu tenho que ir na manutenção Aí eu quero pegar o mapa da manutenção primeiro Aí eu vou tacar uma granada Recuar, salvar o jogo E é isso Não, aqui é ver errado Salve E aí E aí Tchau, tchau. Calma. Alô! Oh, 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 oh. Beleza. Metemos bala na manutenção. Guarda, guarda. Garrafa vazia com pano. Mano, uma caixa de combustível dá um molotov? O que foi é porque, tipo... Qual que é o nome? É... Não vou dizer. Quando eu taco uma granada pra explodir os bagulhos, o monstro, ele, tipo... Ele automaticamente aparece. Tiro e granada. O monstro, tipo... Automaticamente aparece, tá ligado? Não importa, tipo... Não importa, tipo... O quê. Então eu tenho que meio que voltar correndo. E eu vi o monstro pra trás de mim. Fora isso, minha lanterna bugou. Tipo, eu ergui o bagulho ali, tipo... Não sei se você viu. A animação, a mão da lanterna, ela ficou meio assim. Não come pra baixo. Aí, tipo, eu não conseguia ver. Jogo bugado. Não vou gastar combustível ainda. Não preciso. Vai salvar mais uma vez? Beleza. Eu creio que agora a porta tá aberta. Eu tô com o caminho liberado. Opa, e aí, Joel? Beleza? Vamos ver aqui o bagulho. Você percebeu como os ratos aqui embaixo mudaram recentemente? Eu juro que os ratos ficaram mais feios desde que aqueles túneis foram abertos. É como se estivessem desfigurados ou algo assim. Eles definitivamente estão mais agressivos. Diga que não estou ficando louco. Não tá, não. Meu Deus. 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 Na minha cama. Minha cama. Ainda não tá safe. Acalmou, acalmou. A H A A A A A Bora vencer esse bicho dai. Não é assim que funciona velho. Meu Deus, foto? Peace. Ó, vou voltar mais uma vez e salvar, porque eu peguei dois combutos chíveis e peguei o mapa. Mano, isso me lembra, tipo, eu estudei em escola católica, tá ligado? Então sempre tinha, era em escola com irmã, com freira, entendeu? Aí, tipo, mano, tinha uma irmã que ela, tipo, mano, ela, é sério, você tava fazendo alguma coisa e ela chegava atrás de você, tipo assim, qualquer coisa, e ela quietinha, tá ligado? A velha andava rápida e quietinha. Aí depois você descobre que ela é ex-competidora de caminhada olímpica. Sabe que o pessoal anda meio assim, regulando? E ela era ex-competidora olímpica. Então, tipo, é por isso que a velha era rápida. A velha veio realmente, tipo, do nada. Bota fé. A velha veio com a build certa pra você pegar moleque fazendo merda. Nenhum que eu fizesse muita merda na escola, né, mano, mas... Eu era muito mais do time neutro. Não, eu falei, mano, eu falei pra ela ficar na vira ocpetidora. Só pra, tipo, pegar criança fazendo merda, eu ia botar fé. Tá ligado? Eu, em real, botaria fé. Esquerda. Sim, aqui é um bunker da primeira... Puta, a gente não viu o mapa ainda. Sim, é um bunker da primeira guerra fran... Da Fran... Da França contra os alemães. Não, mano, eu também tô sem meio... Eu também tô sem ideia pra ter essa deck. Se eu tivesse ideia de deck no lore, eu estaria jogando o lore, se pá. Eu acho que é uma coisa, né, mano? Eu preciso... Eu preciso contar a build. Eu acho que é uma coisa, né, mano? É só pra olhar aqui dentro? Ah, tem alguma coisa? É só pra olhar aqui dentro? Na hora não tá funcionando pra tu, mano? Isso é surpreendente. Sem medo, porque na hora geralmente faz o deck funcionar. Os ratos atraem a besta? Isso é surpreendente? Vamos lá. Isso aqui em frente. É a coisa que vou sair. Táubsição? Não, isso eu também percebi, tipo, mas, tipo assim, a besta saiu ali, não fiz nada, tá ligado? Só os ratos. Meu Deus, nenhuma dog tá aí com senha, velho. Se precisar de ser a sua casa mata, venha falar comigo, compadre de raiz. Nós dois temos uma chave. Vamos lá. Maluco, quebra a vara inteira. Como que eu desarmo o bagulho, velho? Eu tô indo pra um corredor cheio de sangue, que tá claramente... Mano, isso daqui me cheira a boss fight. Olha isso daqui, mano. Ah, não! Ah, não! Ah, não escuro, não escuro nenhum da besta. Não escuro nenhum da besta, velho. Sinto-me agora ao lado da cama de meu querido amigo Henry, clemente o médico foi embora, mas eu permaneço. Sinto que devo registrar as reviravoltas extraordinárias do destino que me trouxeram até aqui, respirando vivo, forte e bem, enquanto Henry já inconsciente lutando por sua vida. Tudo começou dias atrás, em uma patrulha noturna. Caí em uma espécie de fosso, estava ferido, incapaz de me mover, não podia escapar. Em todo caso, aquele... Ah, foi amigo que ficou do nosso lado, tá? Em todo caso, aquele deveria ter sido meu túmulo. Gritei por socorro, gritei até ficar rouco. O esforço me deixou com sede, exausto. E ainda por cima, continuava sozinho. Quando caiu a noite, enquanto choramingava, o que poderia ter sido meu último pedido de ajuda, pude ver as estrelas lá no alto, lindas, indiferentes. Então o rosto de clemente apareceu no topo do poço. E desceu até mim, encontrou um fio de água na senja ali e me fez beber dele. Estava fresca e pura, com um sabor doce e estranho. Nunca bebi uma água tão revigorante quanto aquela. Será que o cle... Será que, tipo... Ahn... O cara aqui... Esse Demarcius, né, que é o cara que a gente tá lendo, ele é a besta? Porque ele tá tomando, tipo... Ah, ele tá falando que é água doce, não sei o quê. E, tipo, nos túneis falam de um líquido. Será que o meu amigo, tipo, é a besta? Por isso que estava mais claro, essa não era a última revira-volta da que a lâmina do destino ficaria nas minhas costas. Mais tarde, continuou minha história. Enquanto o clemente me carregava pela terra de ninguém, o destino me atingiu novamente. Um posto avançado alemão nos avistou o tiro de explosão de desespero. Enquanto o ar clareou, levantei-me e vi que Henry estava ferido, sangue escorrendo de sua cabeça, seus olhos brindados e ele estava sumindo. Não sei onde encontrei força pra carregá-la, mas carreguei até nosso bunker. Já acendi a luz perto da porta. Acordei essa manhã e percebi que o brinquedo que comprei pra meu filho havia sumido. Prometi a ele que levaria algo do fronte pra casa. Então eu comprei um coelho de pelúcia em uma loja local. Escolhi um coelho porque meu filho acha que é rápido como um coelho. Deve ter saído da minha mochila quando caí na cratera. Pensar aqui naquele coelho de pelúcia jogado naquela cratera, com a chuva e o sol emaranhado, seu pelo, sem amor, esquecido totalmente sozinho, perdido para sempre, arranca a esperança de dentro de mim. 12 de julho tarde, falei com o médico e ele disse que ele acordou durante a noite e não se lembrava dos acontecimentos na cratera. Na verdade, ele parecia confuso sobre a testa onde estava. Tirando essas notícias perturbadoras, estou me sentindo muito bem, cada vez mais forte, como se toda provação tivesse prendido meu corpo e minha alma com um novo propósito. Tchau, 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 tchau. Espírito da mãe! Tchau, 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 tchau Não, então eu ia parar isso, eu tomo um tiro. Seguinte, galera! Se a besta estiver aqui, a gente vai morrer. Ah, esse pano. Anotação. Quando ela pegou o trembler, eu vi o seu rosto, olhou diretamente para mim, enquanto rasgava a carne dele. Eu acho que talvez soubessem quem eu era. Olha, que diabos é isso? Não, eu prefiro sair e descobrir. Lado bom, era aqui que eu queria. Eu vim aqui sem querer. Isso me deixou meio triste. Vou mentir não. O pior que eu não olhei o mapa dessa área, então eu não sei exatamente para onde que eu saio. Eu vim aqui. Silêncio Se a gente não vê ela, ela não nos vê Se a gente não vê ela, ela não pode nos ver Tem que esperar o rugido, lembra? Se você descer aqui embaixo, você é paia Pera, qual que é o código da dog tag? 0153, Stanford 0153, tá Shhh Eu tô paciente Mano, ele tá aqui em cima, velho Eu não consigo nem sair Eu acho que ela parou, parou os batimentos Cara, com essa vara Mano, não, capela não Já vimos na capela e vimos que não é um bom lugar Barril 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 Olha pro chão Se a gente não vê ela, ela não pode nos ver Choo Mano, pra onde tá essa saída, velho? Não. Ela tá ali, ó. Barril. Mano, onde que é aquela passagem, velho? Eu acho que é aqui, 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 aqui. Vem, vem. Descobre, atrás da porta. Descobre, atrás da porta. Descobre, atrás da porta. Descobre, atrás da porta. Não terminei de explorar tudo que eu queria. Mas o que eu avancei já é o suficiente. Descobre. 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 ADM ADM Falou, Nubê Falou, Nubê, não, mano, desculpa Porta errada Perdão Tá bom Então a gente vai na capela Nossa senhora Vimos aqui o Foreman História de munição Chapel Prisão Mais dentro da missão Ah, falta a prisão Salvar de novo Vamos pro pegar aqui Primeiramente guardar o lootzinho É isso Dá pra combinar Por que que eu tenho que pegar mais dentro do Foreman mesmo? Wait a minute Ah, tinha essa passagem Pera, tem outra passagem ali? Me deixa entrar Me deixa entrar Eu tô safe? Caralho, eu tô safe aqui De novo Código do Foreman é 0153 É sério que eu fiz tudo isso pra pegar uma chave inglesa? Beleza Ai, mamãe Eu não tô vendo Eu não tô vendo Mamãe, mamãe Mamãe Não, 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 não Oh, mano Porque eu não tô vendo Eu quero usar mais um combustível. Eu nem tenho a shotgun ainda. Eu quero usar mais um combustível. Dito isso, eu não quero voltar para o armazém. Eu vou para a prisão, eu vou para a prisão, eu vou para a prisão. Eu vou para a prisão, eu vou para a prisão, eu vou para a prisão. 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 Jogando um mini Zezinho né mano, suave até então Jogando um mini Zezinho né mano, suave até então Tu foi conjugado no pretérito perfeito Não é fácil, eu sei, mas é verdade Eu acabei de abrir 5 buracos pra besta, mas tudo bem Toma no cu, por isso que eu paro o sound alert velho Nossa velho Nossa velho Pra que isso velho Totalmente necessário esse barril Eu vou ter que chegar, tipo assim, no começo da live Se a live é de terror eu tenho que dobrar todos os pontos, tá ligado? Pro cara pelo menos dar de maneira consciente, sabe? A primeira coisa que eu lembro foi uma coisa do começo Que falou que meus itens estão num armário trancado Sério que faz só isso? Pergunta, com isso será que eu consigo abrir... Como eu não fiz nada? Será que eu consigo abrir cadeado com isso? E aí E aí E aí Ah não, pelo menos Não mano, se pelo menos Se eu tivesse envio no Tik Tok Tá tudo bem mano Ou no Tikuteco, eu não sei se eu posso falar Tik Tok Que bem que eu acho que o YouTube não vai gastar O algoritmo dele Analisando um cara Com 20 views por vídeo de Minisa Sabi Sabi Se dono aqui Só hitbox bater em mim, mas eu não vou Não vou falar da não Mano, eu preciso do Tik Tok Mano, o Monty vai ficar mais agressivo Que não vai passar no jogo Beleza Oh, moço aí meu querido E aí E aí Simulador de esperar um monstro Simulador de esperar um monstro Uma coisa que eu acho genial do Amnizia, desse Amnizia, por exemplo, que eu gostei É, por exemplo, eu não poder levar mapa Porque, tipo, é ruim, mas não é legal Porque você é começado a aprender a área, sabe? Isso me dá uma sensação legal de eu estar evoluindo no jogo, sabe? Isso é importante num jogo onde você não tem progressão, tipo, de RPG, tá ligado? Não sei lá, pode ser só eu falando merda mesmo Não sei lá, não sei lá, não sei lá Não sei lá, não sei lá Foi minha tocha que eu deixei Não sei lá, não sei lá Não sei lá, não sei lá Não sei lá Não sei lá, não sei lá 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Daquela escada. Daquela escada. Mano, se eu não puder cortar cadeado com isso daqui, eu vou ficar muito triste. Ah, eu posso. Ô, senhor cadeado, tu não respeita a gravidade não, mano? Ah, eu vou ficar muito triste. Tem um monstro, mas eu não tô ligando. Tem um monstro, mas eu não tô ligando. Salve. Tem um monstro, mas eu vou ficar muito triste. Cara, eu vou colocar mais um combustível lá e eu vou pro túneis. Tchau. 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 Seleza olha o óleo. Veleza, para a prisão. Não, pros túneis, aliás Só reto pra baixo, né? Cara, eu tô achando que tipo assim Num segundo playthrough O que eu faria? Eu não gastaria nenhum combustível No começo pra tipo Gastar combustível no final Porque parece que no final Tipo A besta fica muito agressiva Eu não consigo fazer nada Sem a besta sair Ou será que foram Coisas que eu fiz durante o playthrough Que fizeram a besta ficar mais Mais puta, saca? Isso aqui é um Um gerador secundário Eu vou... Eu vou... E o pú, mano? E o pú, mano? Eu tenho que drenar isso daqui? Será que na missão, tipo, era só ligar aquela alavanca? Porque agora eu consigo fazer isso? Ahn... É estranho eu estar me sentindo mais seguro aqui do que na... Na DM? Ou não? Eu vou ter que empurrar o bagulho, velho... Alô? Alô? Jogo? Obrigado! Eu vou ter que empurrar o bagulho... Caralho, que lugar é esse, velho? Ah, as ruínas, velho... Ah, tá, já sei, atirar... O que é isso? Opa, boa noite! Eu precisava ver o que havia na escuridão... Tinha que ver, Neuer... Nenhum deles tem visão para isso... Há um mundo aqui embaixo cheio de seduções e segredos... Eu consigo ver tudo isso aqui... Não importa se estou preso aqui... Eu tive uma visão... Uma visão de mundo... Desaparecido, sangrento, terrível... Belo e horrível... Piedoso e infernal... Ao meio redor, vozes... O passado arranhando, girando, girando... Não sei o que eles querem... Não sei o que eles querem... Tenho que parar... Não consigo mais ver... Me incube do que já sei... Do que já não sei... Por favor, ó Deus do céu... Se você está aí, acabe com isso... Me ajude a acabar com isso... Eu vejo agora... Ah, posso ver... Vejo... Não vejo nada... Vejo agora... Nada vejo... Girando, girando, girando... Ansiando por sangue... Beleza, salvamos aqui... Tem mais uma anotação... Do Gilberto para o Reinaldo... Para o Reinaldo... Nosso classicista louco... Atacou novamente... Noir apresentou um relatório... Olegando que os romanos... Usavam esses túneis... Para realizar... Bacanais sádicos... Grandes festivais de combate cruel... Tortura... E coisas piores... Além disso... Existe que todos foram realizados... Em uma arena montada... Sob um grande fossa... Qualquer um que caísse nele... Caia na escuridão berrante... Suas palavras... Que poeta... Estilos do túnel... Eles são túneis... Ponto final... Recomendo vigiar o Noir... Algum lootzinho secreto aqui? Não? Exatamente, mano... O cara que trouxe isso aqui... Era só a picanhazinha... É só o filé mignon do churrasco... E olha aqui... Aliás, você não usa filé mignon em churrasco, né? Nunca usei, pelo menos... Ah... Isso me dá um clima de Dark Descends... Qual o tempo está de gravação? Uma hora e oito? Então... Eu vou continuar jogando... Mas eu vou parar a gravação por aqui... Entendeu? Aí... Então deve parar a gravação do episódio... Agora!